Meu nome é Cristina, eu estou no primeiro período de pedagogia. Eu entrei na faculdade há dois anos atrás, nos meus filhos, e logo no primeiro período eu fiquei grávida no primeiro período. Eu morava com o pai dela já há um ano, e quando eu fiquei grávida, eu me deixo muito difícil, eu não consegui vir para a faculdade. Como eu não era casada com o papel com ele, eu disse que justifica minhas faltas, eu tinha muita procuração, então eu tive que parar. Quando eu parei, eu tive que parar até ela, quando ela nasceu, eu vim na universidade para tentar manter minha matrícula, e minha matrícula tinha sido cancelada. Eu entrei com um recurso, além de ser inserido aos nascimentos, anos 50 ou 10 anos, ele me foi negado, eu entrei com mais um recurso, ele foi negado novamente, e depois de dois anos, você não pode entrar mais, e aí eu tive que fazer o vestibular novamente. E aí eu tive que voltar a dizer, eu voltei a fazer a universidade, porque eu fui na primeira pedagogia, minha filha está com um ano e quatro meses. Quando eu entrei, eu optei por fazer de noite, porque para estágio, geralmente é mais fácil a gente conseguir de dia. E mesmo de dia, eu não consegui uma creche para verificar, eu me separei, eu moro sozinha com ela, não tenho quem fique, vários problemas pessoais. E nessa situação toda, acabou que ela tem que vir comigo. Eu não tenho como trabalhar, porque eu tenho que ficar com ela durante o dia, mas eu também tenho que ficar com ela durante a noite para vir para a faculdade. Isso acaba complicando um pouco. Eu tive que conversar com os professores, porque a universidade ensina com uma postura quanto a isso. Ela não fala que pode, mas ela também não fala que não pode. Então você tem que perguntar para cada professor. Pelo menos no meu curso, a maioria dos professores foram bem tranquilos quanto a isso. Na verdade, eles foram excelentes, porque eles permitiram que minha filha fosse e participasse das aulas, ficasse livre. Alguns professores ficaram meio que de cara feia, como se ela chora, se ela chamou muita atenção, eu tenho que sair da aula com ela. Isso faz com que eu não preste atenção. Outra dificuldade é porque não é só no meu curso. Outros cursos, os professores normalmente pedem para a mãe sair com o filho da sala. E isso também. E as faltas, às vezes, não tem como a gente justificar. Porque às vezes você não me apresenta o seu filho está doente, o seu filho está com febre porque está nascendo 10. Não tem como a gente trazer um atestado para isso. A universidade não tem essa flexibilidade quanto às faltas. Se você tiver certo número de faltas, vai ser aprovado. Não importando a nota que você tire na prova. Fica dificultando muito a gente. Com relação à criança universitária, seria excelente. Porque às vezes a gente conversa com até os funcionários. Alguns têm filhos de 3 anos, de 2 anos. Não tem com quem deixar. A gente tem que deixar com o vizinho, tem que deixar com o estranho. É muito constrangedor para a gente, que é mulher, ficar tendo que implorar para outras pessoas, para ficar com os nossos filhos. Ficar tendo que implorar para estranho, ficar com os nossos filhos. Até, além de humilhante, é preocupante. Porque se você não tem com quem deixar de confiança e precisa deixar com pessoas que você não conhece, você não pode estar acontecendo com o seu filho enquanto você está aqui na universidade. Você sai tarde da noite, a aula termina 10h40 e aí alguns professores liberam 10h. Para você chegar em casa, quem mora longe, demora em mesquita. Poxa, demora uma hora e meia, no mínimo, para chegar em casa. A gente chega tarde da noite, exausta. Eu entendo que o esforço é o meu, mas a universidade não dá nenhuma estrutura para que você tenha um filho e continue. Porque o engraçado é que muitas das mães que eu conheço aqui têm os filhos frutos da universidade, ficaram grávidas de dentro da universidade, de parceiros, às vezes, da universidade. E a própria universidade não tem nem aí. Ela lida com esse problema como se fosse um problema seu. Você decidiu ter, você decidiu não abortar e aí é problema seu. É um problema só da mulher. A humanidade é um problema de toda a sociedade. A luta que a gente está fazendo aqui não é só pela gente, é por todo mundo. É pelas pessoas que não vêm ainda. A gente está lutando também pelas pessoas que já vieram. Porque enquanto se for mulher na universidade, vai ter gravidez da universidade. Eu engravidei em prisão institucional. Muitas delas engravidaram usando, fora aquele 1% de chance de um remédio falhar, a camisinha falhar. As pessoas não levam em consideração isso. Não levam em consideração as problemas pessoais, as coisas que podem acontecer. E quando você entra aqui, eles tratam com as suas planagens. A única coisa que você tem que fazer é estudar, passar e pronto, tá bom. E além disso, quando você consegue, mesmo que você for fazer, você tem que fazer só as aulas. Você não consegue fazer muita extensão, você não consegue fazer outras coisas. Acaba sendo mais difícil. Você não consegue ser universitário por conta dela. Você só conseguiu antes, como você começou a transformar. Então, eu espero sim, porque a nossa luta, apesar de ainda ser pequena, ainda está começando agora, ela tem como uma força muito grande, uma força de pessoas que vieram antes da gente. Eu tenho certeza, talvez não seja da nossa geração, mas a gente vai conseguir esses resultados de uma forma diferente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.